Mudanças no Instagram. Agora não vai poder mais foto no Instagram? O Instagram vai ser só vídeo? Todo mundo vai ter que fazer dancinha o tempo inteiro? Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre essa atualização que o Instagram promete fazer e o que isso vai mudar para você, produtor de conteúdo ou político, nessa história. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo que é importante você participar dessa nova série de vídeos aqui no YouTube. Na última semana, um dos fodões do Instagram, Adam Moussery, desculpa se eu falar o nome dele errado, ele disse que o Instagram não é mais um app para compartilhar fotos e que as pessoas buscam entretenimento no Instagram. E por isso ele anunciou algumas mudanças, como uma sugestão de feed que agora você não vai precisar seguir, vai aparecer sugestões de conteúdos ou de produtores de conteúdos no seu feed. também tem a questão dos vídeos, ele disse que agora o Instagram vai investir mais em vídeos e vídeos curtos e voltado para o entretenimento e com isso muita gente ficou ressabiada se o Instagram ia proibir de postar fotos, por exemplo, se o Instagram ia proibir de postar carrosséis, se a política ia sair do Instagram, se seria proibido posts de política no Instagram e com isso acabar com uma rede social importante para políticos, candidatos e agentes públicos. Na verdade, não é isso que vai acontecer. O que ele diz é uma mudança que já vem sendo feita pelo Instagram há um bom tempo. Aliás, não só pelo Instagram. A questão do entretenimento nas redes sociais e na própria política, no marketing político digital nas redes sociais, ela vem tomando conta e vem dominando há muito tempo. E há muito tempo, inclusive, eu venho falando isso pra você, de que as pessoas, elas acessam as redes sociais por três motivos. E nenhum deles é pra ver político fazendo política, pra ver político falando o quanto ele é bom, o quanto ele é bonito, o quanto ele faz as coisas legais, o quanto ele trabalha. Não! As pessoas acessam as redes sociais, primeiro, pra se entreter. Entreter não é simplesmente diversão, não é simplesmente dancinha. Entreter é emocionar, chocar, ter raiva, ódio, despertar alguma emoção. Um filme de terror, ele te entretém e ele não tem algo engraçado no filme. O segundo ponto que as pessoas entram nas redes sociais, o motivo delas estarem nas redes sociais, o público comum, é o relacionamento. Ou seja, a troca, ela falar com uma pessoa que não necessariamente está na frente dela. Então, isso já deveria estar na sua comunicação. E no novo Instagram, se é que podemos chamar de novo, isso é essencial. E o terceiro motivo de que as pessoas entram nas redes sociais, e estão nas redes sociais, é a questão de aprender algo novo, de aprender algo que elas querem fazer ou querem saber, e elas não sabem, vão ali, acham um conteúdo, procuram esse conteúdo, que vai ensinar algo novo. Desde uma receita de bolo, até mesmo, como cadastrar num benefício, como auxílio emergencial, ou como dar entrada na aposentadoria, coisas que você, como político, já deveria trabalhar para ensinar as pessoas sobre algo que elas não sabem. E mais do que isso, o Instagram foi mudando. Realmente, ele não é mais um app para compartilhar fotos, como disse o Adam, né? Eu vou chamar ele de Adam, é meu camarada, lado a lado. Não é mais um app para compartilhar fotos, mesmo há muito tempo. O Instagram foi mudando, ele foi permitindo novas modalidades. Começou com os vídeos no feed, lá, de um minuto, que continuam até hoje, e que eu acredito que vão continuar, até porque o Instagram está entregando mais esse tipo de conteúdo. Depois passou para os stories, mais recentemente, depois o IGTV, mais recentemente a questão do Reels, né? Os vídeos de 30 segundos, tal, ao molde do TikTok. Então, essa busca do Instagram pela multimídia, né? Pela multiplataforma, pela plataforma de múltiplos formatos. Isso vem de muito tempo. A diferença, talvez, que vá acontecer agora, é que os vídeos, que antes ficavam mais restritos, apesar do Reels ter passado um tempo entregando muito bem, principalmente no começo, para fazer as pessoas postarem mais, até o IGTV, logo quando lançou, você fazia um vídeo no IGTV, a entrega era muito alta, né? O alcance era muito alto. Os vídeos de feed lá no começo também entregavam muito mais. Eu acho, e é o que aponta, o que disse o Adam, de que o Facebook vai passar a entregar mais esses vídeos, especialmente aqueles de 30 segundos. Aí você fala assim para mim, Lucas, mas e essa questão do entretenimento? Ele fala de entretenimento, que ele quer competir com o TikTok e tal, e a questão do entretenimento vai ser foco no Instagram? Eu vou te responder. Na política, eu não vou falar para você sair dançando, fazendo micagem e etc. nas redes sociais e no seu Instagram. O que eu vou falar é para você trabalhar no infotenimento. O que é o infotenimento? Eu já venho falando disso há tempos, outros profissionais, como a minha colega Gisele Meter, fala muito sobre isso, que é a questão de você usar a informação ou a discussão, o debate político, a questão central da sua narrativa e tal, de construção da sua imagem, a política dura, mas de uma forma divertida, de uma forma leve, de uma forma que emocione, de uma forma que choque, uma forma que faça as pessoas darem tempo de tela para você, que a pessoa pare no seu conteúdo e fique nesse conteúdo, porque aquilo a entretém. Mas como fazer isso? Entretenimento na política, como é que eu vou fazer, falar sobre a política, falar sobre aquilo que eu penso, e as pessoas ainda continuarem, de alguma forma, ali, intertidas, como diria lá no interior, intertidas no meu conteúdo. Cara, é simples. A questão é a seguinte, se você, por exemplo, trabalhar a questão do storytelling, que é contar histórias, você vai trazer esse componente emocional, esse componente de verossimilhança ou de identificação com a história, ou seja, você vai contar a história de uma pessoa ou de um grupo restrito de pessoas, e um grupo maior, o coletivo, o seu nicho, o seu público, vai olhar para aquela história e vai se sentir identificado, porque ou ela já passou pelas mesmas coisas, ou ela tem medo de passar por as mesmas situações, ou ela simplesmente não quer passar por aquilo, ou deseja passar por aquilo, tem expectativa de viver aquela mesma história. Então, por exemplo, dia desses, um aluno meu falou assim, Lucas, eu apresentei um projeto de lei, ele foi aprovado, sobre como agilizar a marcação de exames, na rede pública de saúde. Então, passamos com esse projeto, vai agilizar, porque vai ter uma fila preferencial e tal, principalmente para os idosos, pessoas com comorbidades, e etc, com isso vai agilizar a fila e tal, vai agilizar os exames, vai andar mais rápido. Ele falou assim, como é que eu posso falar isso nas redes? Um político tradicional, fatalmente faria aquele card, com a foto dele, com o bracinho cruzado, que é bem tosco, atrás, aprovado. Projeto de lei, vai facilitar, ou vai agilizar a fila dos exames, na cidade de blá, 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 blá. Ou pior, tem cara que ainda coloca a emenda real do projeto, dispõe sobre alteração na lei, blá, 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 que ninguém entende, é chato isso realmente, não entretene ninguém. Aí eu sugeri para ele, falei assim, cara, por que você não vai nas ruas, conversa com essas pessoas que vão ser beneficiadas por esse novo modelo, fala com elas sobre quanto tempo elas esperam, como é que é hoje, que já perdeu, assim, que já ficou doente, porque não tinha o exame, ou teve que pagar o exame, porque a rede pública não conseguia atender e tal, como é que é a vida delas, e o que que elas têm, ou acham que vai mudar, com o seu projeto aprovado, com essa sua nova lei, o que que facilita, e o que vai mudar na vida delas. realmente o resultado foi completamente diferente, ele contou histórias de pessoas que tiveram problemas na fila de exame, e o que que elas acham dessa mudança. isso não é novo, na política há muito tempo se faz, mas traz muito bem o componente emocional, traz história que é algo que dá tempo de tela, e é isso que o Instagram quer, que as pessoas fiquem nele. Então quando ele fala de entreter, ele não fala de dancinha, ele fala sobre tempo de tela, ele quer que os produtores de conteúdo, inclusive você, que é político, candidato, ou quer ser político, ou quer ser candidato, crie conteúdos, que entretenham, que mexam com o emocional das pessoas, e que deem a elas tempo de tela, no Instagram. Mas Lucas, e as fotos, os carrosséis, tem muito designer aí desesperado, político desesperado, e fala assim, Lucas, eu contratei um designer esses dias, ele estava fazendo artes incríveis, contratei pacote de arte, e agora o que que eu faço? Não vai poder postar mais? Como eu já disse, vai poder postar. Eu não acredito que o Instagram vai eliminar completamente a questão de fotos, porque senão ele perde boa parte do nicho dele, que apesar do Adam dizer que não é maioria, que as pessoas buscam entretenimento, que as pessoas buscam vídeos, ele vai perder muitos produtores de conteúdo, eu não estou falando só de você político, eu estou falando de cartunistas, artistas plásticos, que fazem artistas plásticos digitais, não sei nem se existe, mas que faz quadros, que fazem arte mesmo, para a tela do celular, e postam no Instagram, tem gente que até vende essas artes digitais, e está vendendo muito bem, então o Instagram não vai perder esse público, até próprios influencers mesmo, como um dos maiores que a gente tem, que é o Cristiano Ronaldo, se você olhar, às vezes ele não tem vídeo toda hora, tem muita foto, tem carrossel, tem cards, tem variações de formato, o Instagram passou esse tempo todo, evoluindo para variação de formatos, ele não vai mudar para um formato único e exclusivamente de vídeo, para competir com o YouTube e o TikTok, e perder aquilo que ele tem, então é isso gente, o Instagram vai mudar, realmente vai mudar, já foi anunciada essa mudança, essa mudança não é de agora, como eu disse, ela vem de algum tempo, mas esse terror todo do, vou sair do Instagram, porque eu não vou fazer dancinha, vou sair do Instagram, porque eu não tenho medo de gravar vídeo, vou sair do Instagram, porque agora é só vídeo de 30 segundos, e política vai ser proibida, o Instagram vai proibir política e tal, não entra nessa, até porque, tudo que o Instagram está desenhando para o futuro, é aquilo que você já deveria ter feito antes, porque se você, não pensa, nos três motivos, que eu falei anteriormente, do porquê as pessoas entram nas redes sociais, e entregue conteúdos, que estejam relacionados, relacionados com esses três motivos, do porquê as pessoas entram nas redes sociais, você já estava fazendo errado, só que agora você vai fazer, mais errado ainda, você vai fazer, pior ainda, então gente, eu espero, que eu tenha ajudado, você a entender, o que que está vindo aí, pro Instagram, como é que você vai usar isso, como é que você vai mudar a sua comunicação, como é que você vai aprofundar, aquilo de bom que você está fazendo, para tirar o melhor da plataforma, na semana que vem, tem outro vídeo, também sobre outro assunto quente, a gente vai começar, a trazer mais conteúdos aqui, mas lembre-se, por favor, se não eu desisto, inscreva-se no canal, ative o sininho, comenta aqui embaixo, manda para os amigos, mostra para o cachorro, me dá tempo de tela, me faz aquilo, que o Instagram, quer que eu faça, me ajude, a ter tempo de tela, assiste o vídeo inteiro, nem que seja, para você aumentar, a velocidade em dois, eu começava, falar assim, mas assista o vídeo, me ajude a produzir mais conteúdos, me ajude, a te entreter, um grande abraço gente, tchau!